galera bom dia bom dia tudo bem com vocês hoje o vídeo vai ser muito legal muito bacana aqui está o toyholder e muitas pessoas ficam perguntando como que faz para poder colocar um jet ski dentro dele então nós temos um jet ski com carretinha e é super comum essa pergunta essa dúvida das pessoas de como você faz essa movimentação essa logística toda para colocar ele lá para dentro então o vídeo de hoje vai ser muito legal e eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera uma dica nunca roupere um trailer sem luvas não façam e faça essa atividade sem luvas tá bom senão você vai estragar o seu passeio você pode se cortar porque é e aí e aí e aí Primeiro galera, para você liberar aqui sem ter que usar o motorzinho para poder estender e retrair, você tem uma trava aqui do lado, aí você puxa essa trava aqui, puxa essa trava e gira com o pino para fora, quando ela sai o cabo ele fica livre para você puxar, ok? O eixo da roda lá de trás nós vamos fazer a fixação e vai usar esse strap aqui que é de 6.500 pounds e lá nós temos 1.200 pounds para trazer aqui para cima. Música 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 Galera, olha só, perfeito, tá? O projetinho aí ficou super bacana, olha como ele ficou encaixadinho aqui dentro, ele já está sem o cabo de aço, sem a sustentação do cabo de aço, olha que lindo, coisa doida e assim, olha só, e assim, a gente segue para mais uma viagem, divertir um pouquinho com nossos toys, e para quem acompanha o canal, esse foi o motivo da troca do travel trailer por um through will it, olha só, e assim, olha só, tá? Olha só, olha, 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 tá bom galera, tá tudo aí ó, tudo bem feitinho, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de proteger o piso de vocês, tá bom? Galera, super importante, tá? Olha, não esqueça de colocar na frente e atrás das rodinhas Senão você já sabe o que vai acontecer E aí você utiliza as outras D-rings para fazer as amarrações no chassi do trailer Porque o jet já está preso lá, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo Que eu achei um vídeo super bacana Mostrando para vocês como que faz Para carregar a garagem do seu Fifa Então o jet viaja lá dentro E aí foi muito bacana mesmo Fazer esse vídeo para vocês Mostrar para vocês tudo como que funciona E galera, detalhe E galera, detalhe Eu deixei um vídeo no canal Explicando como eu desenvolvi esse motorzinho aqui Para poder puxar o jet aqui para dentro Sem muito esforço Tem gente que faz isso manual Sofre para caramba Se vocês tiverem interesse e quiserem saber como monta isso daqui Com os links Todos os straps, peso, especificação Para poder puxar corretamente o seu jet ski para cima Cola no canal Dá uma olhada na descrição Que eu deixei o vídeo do link para vocês Ou então acessa todos os vídeos que nós temos no canal Que vocês vão encontrar lá Assuntos sobre jet ski também E principalmente como monta essa estrutura Dentro de um toy hauler Para você fazer o loading dele Para você trazer ele para dentro da garagem Galera, um like Acione as notificações E acompanhe o nosso canal Porque nós trazemos novidade semanal Galera, fiquem todos bem Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau